Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques de polícia. E no interior do Amazonas, a polícia militar de Pichuna prendeu Matheus Salles de 26 anos por chefiar uma facção criminosa. E na manhã desta quinta-feira, aqui em Manaus, a Polícia Civil do Amazonas, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, estão realizando a Operação Overlord. Essa operação vai prender pessoas que são acusadas por ter cometido homicídios na Zona Leste de Manaus. Mais detalhes sobre essa operação você acompanha ao longo do dia no Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.